Vocês que estão começando agora e não tem condições de pagar o motoboy, né? De investir no motoboy, ou ainda não está tendo demanda pra contratar o motoboy, vocês podem aí, e eu acho bacana, vocês colocarem sim no delivery do aplicativo aqui do iFood, tá? Tá? Ai, Rosana, mas olha quem é eles, cobram muita taxa. Sim, gente, não vou negar, tá? A taxa do iFood não é pouca, com o motoboy próprio, eu já até fiz live aqui sobre isso e tal, acho que eu vi mais pra frente e vou fazer outra live falando sobre isso, realmente, não é pouca, só que, entre você contratar um motoboy e pagar ali a porcentagem deles, eu prefiro no começo vocês começarem a pagar ali a porcentagem deles, por quê? Porque ali é uma vitrine, vai ser feita uma propaganda do seu negócio, entendeu? Ali as pessoas vão começar a te conhecer, a sua cidade vai começar a te conhecer, Então, eu acho sim, vale a pena investir, pelo menos aí nos primeiros meses, no iFood. Depois que vocês verem aí que o negócio tá engrenando, que o negócio tá ficando bom, aí vocês podem aí contratar um motoboy por diária, um freelancer aí, né? Pra fazer aí as entregas pra vocês, ok? O quarto ponto aqui, gente, o quarto ponto é atender, tá? Atender, gente, isso daqui é muito importante vocês fazerem isso, tá? Almoço e, principalmente, gente, jantar. Gente, o que mais sai é na hora do jantar, tá? Então, pra quem tá querendo aí realmente ganhar dinheiro, investir aí num delivery à noite é muito bom. Eu tô falando porque eu já tive aqui experiência, que foi bacana, que foi legal. Eu só parei aqui com o delivery à noite, por quê? Porque eu não estava dando conta, tá? Das aulas, não estava dando conta da casa, de cuidar de tudo, da fabricação. Mas, se eu não estivesse as aulas, estivesse só aqui as massas, eu iria ficar continuando, sim, no delivery, no jantar.